Fazer cadastro, enviar mensagem, estimular pessoas a enviar mensagem pelo Messenger, lá na fanpage e tal, campanha de conversão, venda de catálogo, e essa tráfego para o estabelecimento aqui. Bom, deixa eu ver aqui, pegar tráfego, vai, campanha de tráfego, de enviar pessoas para um lugar, tá bom? Então eu digo aqui que é uma campanha de tráfego, beleza, vou deixar aqui 100 reais por dia, vou continuar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, não vou ficar explicando muito não, só para você ver como é que em geral a coisa funciona. Oferta, não vou mexer em público, posicionamento vou deixar um automático, enfim, avança aqui, continua, eu quero chegar na parte aonde vai pedir a URL, aqui ó, mídia, aqui que ele vai pedir para você colocar um texto de um anúncio no Facebook, deixa eu botar qualquer coisa aqui, adicionar imagem, deixa eu até ver se alguma imagem aqui já tem, deixa eu botar aqui, deixa eu botar essa imagem aqui, isso aqui é um cliente meu, eu trabalho com leilões, tem um curso de leilão de imóveis, deixa eu pegar aqui uma imagem qualquer, tá vendo? E aí, depois ele pede um texto, curso, curso grátis com 4 aulas, ensina como arrematar imóveis em leilão, em leilão, e pronto, tá, beleza, vou descer aqui, ó, agora ele pede uma URL, deixa eu pegar a URL do curso do Luiz aqui, curso de leilão de imóveis, tá vendo? É assim que você vai fazer o anúncio, lógico, cara, eu tô, tipo, zipando a vida, né? Tô zipando, velho, eu tô, tem muita coisa para ser discutida aqui, isso aqui é um geralzão, para você ver, né, tipo, lá no finalmente já, como é que faz o anúncio, tá, mas tem muita coisa aqui, cara, só em lance, em, cadê, 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 aqui, ó, em orçamento, cara, só em tipo de lance, bicho, é, é, é negócio para um curso, é assunto para um curso aqui completo, tá, mas o geralzão é esse aqui que eu tô te falando, aí, tá vendo? Você bota o link, pá, e o anúncio vai ficar assim, ó, ele dá uma, uma, uma prévia, então é isso, é assim que é composto um anúncio, é uma imagem, é um texto, tem um título aqui embaixo e tem um botão aqui, aqui pode ser o sabe a mais, pode ser o obter cotação, pode ser o baixar, fale conosco, reservar, solicitar, pode ser o cadastra, aqui, ó, cadastre-se, que é muito bom para quem vai captar lead, pode ser comprar agora, e para ele vai, tá, assistir mais, tá, eu vou botar aqui o assistir mais, vai, ele muda aqui, ó, assistir mais, tá, é fácil, tá, é fácil, assim, tecnicamente, tá, mecanicamente a coisa é fácil, entendeu o processo, para como o anúncio é feito, é fácil, e aí, beleza, aí, se eu, assim, se eu clicar aqui, ó, ele vai rodar, ele vai rodar, tá, tem até uma outra coisa chamada pixel do Facebook, eu não vou entrar nessa, nessa seara agora, mas isso aqui também é um assunto muito importante, tecnicamente, é bom que você ative, né, sempre você ative em qualquer anúncio teu, ative o chamado pixel do Facebook, tá bom? Então, se eu clicar em confirmar, ele vai rodar, de boa, tá bom? Assim, ele já, ele já tá, já tá prontinho, já. Agora, vamos lá, público, aqui que eu quero te mostrar uma coisa interessante sobre o anúncio no Facebook, lembra que, ó, eu tinha deixado aqui, ó, interesse, ó, funcionários públicos e GDF, eu não sei se esse interesse existe no Facebook, eu vou ver, eu até creio que sim, tá, o GDF ali, mas o que acontece, o que que é público? É o Facebook perguntando, amigo, é o seguinte, esse anúncio que você quer fazer, aquela imagem lá que você botou, aquele título, aquele texto, aquela chamada, tipo, é, é, clica aqui, é, compra e tal, cara, você quer mostrar isso? Pra quem? Pronto, é isso, é isso que ele tá, que ele tá, que ele tá te, te perguntando aqui, aí você fala, ah, tá, beleza, percebi o que é o seguinte, velho, ó, editar, não, eu não quero Brasil não, mano, eu quero que isso aqui apareça só para, ah, deixa eu ver se vai ter Brasília aqui, se é Brasília ou se é Distrito Federal, hum, eu acho que vai ser Distrito Federal, Distrito Federal, Jesus amado, aparece, mano, nossa senhora, o que que tá havendo aqui, será que, será que, será que bugou? Distrito São Paulo, Jesus, por que que não apareceu Brasília, isso aqui, tem que botar o, William, ah, tá, apareceu agora, Brasília, pronto, então nesse caso aqui, ó, e aí, ó, você começa a ver o seguinte, um alcance estimado, né, diário, de 12 até 34k, né, 34 mil pessoas, você consegue ver uma estimativa de visualização da página de destino, né, que foi aquele endereço lá que você colocou, né, no caso lá, o curso de leilão de imóveis, tá, isso aqui é a página de captura, tá bom, então ele te dá algumas estimativas, e, se você mexer aqui, ó, tipo, mais 40, deixa eu botar, se eu extrapolar, mais 80, ó, tá vendo, ele consegue, ele vai aumentando aqui o raio pra você, tem até uma, uma outra opção, ó, que é tipo, aqui ó, apenas cidade atual, pronto, apenas Brasília, tipo, bem focadinho ali mesmo, sabe, como o Brasília é meio pequeno, velho, eu não sei se aqui você tem a melhor opção, não, tá, mas aí você tem que verificar aí o teu, o teu caso, tá, você tá fazendo um uso pra um pet shop, aí você pensa, pô, será que só nessa cidade aqui, só nesse bairro aqui, é, ah, Elton, dá pra fazer só por bairro? Dá, dá sim, ó, é aqui, ó, adicionar pino, tá, você vai clicar em adicionar pino, e ele vai, é, você vai dando, dando zoom, ó, e você diz aí, ali, o cara, até, até rua, mano, você consegue, aqui é sério, você consegue, eu não, eu não conheço muito bem a geografia de Brasília, mas, sei lá, é, setor bancário sul, ó, eu, 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 tá com pino aqui, ó, calma aí que ele não tá indo, foi, e, e, e aí, que, é, assim, o que quer dizer, cara, eu, eu consigo fazer um anúncio pra um bairro só, pra, tipo, pra 10, 5 ruas, 15 ruas de um bairro, tá, essa é a questão do pino, da, 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 da pinagem, é muito interessante, tá, você consegue geolocalizar o teu, o teu anúncio de forma, cara, maravilhosa, é, aí você pensa, idade, ó, pô, eu, eu não sei se, é, quem busca, por exemplo, quem busca esse serviço, vai ter essa faixa, essa, essa faixa talha tão ampla assim, não sei, tá, talvez se eu fosse chutar aqui, até 30 anos, até 35 anos, tá, tá, de 20 e pouco, mas aí, isso aqui é coisa que o dono do negócio tem, tem que saber, tá, se você vende, se você tem um pet shop, você tem essa estimativa aí, de quanto, quanto, não quero dizer, é, de qual a, a faixa etária do teu público, né, de onde ele mora, se a maioria é homem, se a maioria é mulher, tá aqui, ó, se você já sabe que a maioria é mulher, o que você pode fazer, a campanha é só pra mulher, tá, ou só pra homem, e por aí vai, entendeu, então, esse tipo de dado demográfico aqui, com certeza você já, já tem sobre o teu negócio, tá, jóia, é, tem uma outra coisinha aqui, só pra gente fechar a questão do Facebook, ah, deixa eu ver onde tá, deixa eu ver aqui, não, acho que era só isso mesmo, acho que era só isso mesmo, quanto tempo tá, nossa senhora, meia hora já, cara, vou ter que separar esse vídeo em três partes, não vai dar certo não, senão vai ficar um vídeo muito grande, eu vou ver se eu dito ele corta em duas ou três partes, ah, deixa eu ver, deixa eu ver, acho que é só isso, ah, não, peraí, 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 tinha uma outra coisa, aqui, ó, direcionamento detalhado, ó, eu vou clicar aqui em editar, o que que isso aqui significa? Significa, é, pessoas que correspondem a, deixa eu voltar lá no Word, lembra que eu tinha, ó, funcionário público, ó, o Facebook trabalha ao contrário, como é que é lá no Google, né, seria, palavra-chave, né, a gente botou lá, pessoas que buscam por seguro, saúde, plano de saúde, seguro de automóvel, seguro de vida e por aí vai, tá, e aqui no Google, a gente tem a questão do interesse, tá, você não, aqui no Google, aqui no Facebook, perdão, você não chega no Facebook lá, não tem nenhum lugar pra você botar lá, comprar pizza, você não bota uma, uma palavra-chave, isso não existe, entendeu, mas você tem interesse, ele identifica os teus interesses, os teus gostos, né, por, por marcas, por lugares, por, enfim, por um monte de coisa, e aí, vamos lá, deixa eu ver se ele tem um interesse aqui, funcionário público, interesse ou cargo, né, interesse ou cargo, é, no caso aqui, ah, achou, funcionários do governo, tá, ele achou uma ocupação, ó, tá vendo, aqui, ó, na lata, ó, ocupa, então, pra eu, pra, pra, pra fazer esse anúncio aí, supondo, né, do plano de saúde, saúde, se ela quiser atingir, é, funcionários, funcionários do governo, teria que usar esse aqui, ó, funcionários públicos, tá, tá ali, ó, é, ocupação, setores, funcionários do governo global, pessoas com funções no governo, tá, é o que tava escrito aqui do lado aqui, tá, aqui nessa, nessa caixinha, e dá até o tamanho ali, ó, 695 mil, quase 600 mil pessoas aí, um público de quase um milhão, tá, jóia? E aí, tem outras coisas, tá, eu posso, de repente, usar esse aqui, ó, seguro, saúde, é, questão de interesse, ó, serviço de saúde e médico, administração, é, aqui, ó, a lei já tá exibindo isso, pra, é só você passar o mouse em cima, que ele abre, na, naquela coluna ali, da, da direita, abre, explica, E aí, tem outras coisas, ó, serviço de saúde, 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 ó 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 serviço